O projeto que busca entrevistar os vereadores eleitos e reeleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje conversará com o Reinaldo Casimiro, que estará estreando na Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro de 2021 e quem nós desde já queremos dar as boas-vindas, Reinaldo Casimiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, uma grande alegria e uma imensa satisfação tê-lo por aqui. Amém, muito obrigado, Deus abençoe, o prazer é todo meu. Casimiro, deixa eu começar a nossa conversa aqui. Eu gostaria muito que você tornasse pública aqui a sua sensação, as suas perspectivas, aquilo que você sentiu quando você viu o seu nome entre os 19 eleitos que irão compor a Câmara Municipal a partir de janeiro de 2021. O que passou na sua cabeça? Nossa, foi tanta coisa boa, rapaz, muita, muita coisa boa. Porque foram três eleições, oito anos correndo, lutando para alcançar esse objetivo e fiquei muito feliz. E confesso para você, tive uma sensação um pouco tanto diferente, eu travei na hora que falou meu nome, eu travei, não gritei, não pulei, não extravazei, não soltei rojão, não fiz churrasco, não fiz nada de diferente. A minha irmã tinha uns rojões lá, foi, soltou lá uns quatro, cinco rojões, e sabe o que, meia noite e meia, uma hora da manhã, nem sei mais que hora que era, era mais de meia noite. Simplesmente eu travei, eu imaginava, poxa vida, se dia Deus me coroar com o êxito da vitória, eu vou fazer carreata, eu vou fazer estardalhaço, eu vou fazer festa, eu não sei, eu literalmente eu travei. Foi isso. Agora me diga uma coisa, Casimiro, você veio de duas outras tentativas, né? No seu entendimento, a sua reserva eleitoral de votos que você teve, ela veio num processo de soma, né? E foi exatamente essa construção que te levou à Câmara Municipal, como é que você vê isso? Então, é até interessante, até o ano de 2008, eu era uma pessoa alheia à política, eu ia na urna, votava pela obrigação que a gente tem, tem que ir na urna, votava, eu chegava, o Jardim Europa, o bairro que eu sou, sempre teve candidatos, eu ia lá, votava numa pessoa e ponto final. 2008, eu votei num amigo, ele fazia propaganda pra mim, ele não ganhou eleição, eu cheguei nele e falei, vou votar em você, votei nele. E aí, em 2012, surgiu esse interesse de sair candidato a vereador, né? E aí eu fui, conversei com um rapaz, que tinha um... de uma coligação aqui em Santa Bárbara, eu falei, coloca eu aí num partido. Eu tinha desejo, sonho de ser candidato eleito por aquele partido. E aí ele falou, não, nesse partido não dá, era um partido grande na época, gigante, tinha muitos medalhões. Ele falou, não, aqui não tem vaga pra você, não. Você que quiser um partido pequeno, em 2012. Eu falei, então coloca eu nesse partido, aí mesmo não tem problema. Aí fui pra rua. Aí saiu eu e mais um amigo no meu bairro pedindo voto. Foram 255 votos. Aí o meu grande medo, minha grande preocupação, era de passar vergonha, né? Eu falava, poxa vida, abaixo de X voto eu nunca mais me candidato. Eu fiquei muito envergonhado. Ficaria muito envergonhado se tivesse X voto pra baixo. Aí foram 255 votos. Aí eu falei, legal, né? Aí fui me preparando pra 2016. Aí vem mais dois amigos, vem mais algumas pessoas me ajudar. E aí nós conseguimos chegar a 844 votos. Nós tivemos mais votos do que vereador que foi eleito em 2016. Mas por questão das questões de partido, você sabe como que funciona. Eu não fui eleito, mas obtivemos 844 votos. E aí eu falei, não, agora vamos tentar de novo pra 2020. Aí nós continuamos trabalhando, chegou mais pessoas que acreditou no projeto e Deus nos coroou. Foi Deus que nos honrou. Uma eleição que você sabe muito bem, atípica, uma eleição difícil, onde nomes gigantes da política barbarensa caíram muito suas votações. Você sabe o que eu tô falando. Pessoas aí que não imaginava que estariam eleitas, não conseguiram. Então, você sabe que foi, na verdade, foi Deus que nos honrou. Foi Deus que nos honrou. Com 1.013 votos, fomos eleitos. O Casimiro, e me diga uma coisa. Qual a análise que você faz da composição da Câmara Municipal? Como é que você analisa os 19 nomes? Cara, eu analiso da melhor forma possível. Eu acredito que o povo barbarensa foi inteligente, foi coerente, colocou nomes ali de pessoas muito, vejo pessoas muito inteligentes, bons exemplos ali dentro. Uma diversidade bem grande, gente bem nova, gente de maior idade. Então, eu vejo só com bons olhos, vejo que ali é a oportunidade de nós fazermos um bom mandato. Eu vejo somente com bons olhos. Muita gente boa ali na Câmara. Vai ser uma mistura, foram 12 que estão, foram... Acho que 10, né? 10, 10 novas pessoas. 10 novas. Dois retornaram? Dois retornaram, então, eu vejo isso com muito bons olhos. 10 mentes novas, 10 pessoas com um olhar diferente da política. Então, eu acredito que o povo barbarensa soube votar, que o povo barbarensa foi coerente. É o meu modo de ver a Câmara Municipal hoje. E quais diferenças você coloca que está agora terminando o mandato para essa que vai começar o trabalho? Então, o que eu vejo, o que eu sinto, que toda perpetuação no poder não é legal, né? Eu vejo que está chegando pessoas novas, né? Pessoas novas com mentes diferentes. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que a Câmara vai ser... vai fluir muito bem. É o meu desejo, é o meu entendimento, né? Talvez eu possa estar equivocado, mas eu vejo que a Câmara foi bem composta. Uma diversidade muito grande de pessoas ali, né? Então, é isso. Agora, me diga uma coisa. Mesmo começando em 2021, estreando na política como vereador, a presidência da Câmara te interessa? Você vai colocar seu nome à disposição? Nem um pingo de interesse pela presidência da Câmara, mas nem um. Porque primeiro eu tenho que chegar, eu tenho que aprender. E depois, lá no futuro, pensar numa presidência da Câmara. Eu entendo que agora não é o meu momento. Eu, eu estou falando de mim. Não tem um pingo de interesse, um pingo de desejo, um pingo de vontade de ser o presidente da Câmara. Porque é uma coisa muito séria ser ser o presidente da Câmara. Entendo que, de repente, uma coisa errada que eu possa fazer lá dentro vai prejudicar o munícipe e não é isso que eu quero. Não tenho desejo de prejudicar ninguém, munícipe, nem os outros vereadores, nem prejudicar prefeito. Nós somos pessoas do bem. O nosso desejo é somar para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, chances do Casimiro ser presidente da Câmara, zero. Não tenho interesse nenhum em ser o presidente da Câmara. Agora, me diga uma coisa. Enquanto carreira política, você está começando agora, o que você pensa para a sua vida, Casimiro? Então, eu vou explicar um pouco da minha vida. Eu comecei trabalhando muito novo. Quem me conhece sabe. Eu, com nove anos de idade, já tinha uma empresa. Eu vendia laranja na rua com uma carriola. Ela não deixa de ser a minha empresa. Eu não tinha um CNPJ, mas eu era um empreendedor. E as coisas na minha vida sempre foi acontecendo tudo bem pequeno, muito devagar, muito de baixo. Comecei comprando uma caixa de laranja com uma carriola emprestada. Depois, eu passei a comprar duas caixas com a carriola emprestada. Depois, eu comprei três, quatro, cinco, dez caixas. Consegui comprar uma carriola fiado lá no Miranda, material de construção do Jardim Europa. Miranda, para mim, um cara sensacional lá do Jardim Europa. Também foi vereador. Tenho um respeito muito grande por ele sempre. E aí, passado poucos tempos, eu já consegui comprar um outro carrinho, uma peru, uma caminhonete, um caminhão. Aí, eu estava comprando de pomar fechado, assim, bem rápido. E depois, eu comecei a comprar melancia, vender melancia. Comecei vendendo cinco melancia, dez, vinte, trinta. Depois, eu já estava comprando de carga fechada. Então, eu vejo um trabalhar de Deus na minha vida nessa forma. Tudo começa pequenininho. Comecei vendendo embalagens para suco há sete anos. Comecei com um fardo, dois fardos, dez fardos, cem fardos de garrafa. Hoje, somos referência a nível de Estado. Somos uma das distribuidoras de embalagens para suco que mais vende no Estado de São Paulo. Então, eu vejo tudo um trabalhar de Deus. Começa pequeno. Ele vai evoluindo. Eu não tenho dúvida que Deus tem algo especial na minha vida, na carreira política também. Não tenho dúvida disso. Nós começamos com 1.013 votos. Um vereador pequeno, sem expressão, de um bairro distante do centro. Ninguém me conhece aqui no centro. Sou um ilustre desconhecido. Ninguém me conhece. Eu posso subir aqui a Monte Castelo, subir e descer, ninguém vai me conhecer. Mas eu creio em Deus, acima de tudo, que a cidade de Santa Bárbara vai me conhecer um dia. De uma forma diferente. De uma forma do bem. Você pode ter certeza. As pretensões são as melhores possíveis. Eu imagino assim, exercer esse mandato, esse primeiro mandato, exercer com maestria, lutar para ser reeleito. E lá na frente, daqui um, dois mandatos, a gente almejar algo bem maior para a nossa vida, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste também. É simples assim. O Casimiro, você traz um conceito que eu gosto muito, aprecio mesmo, que é o conceito do empreendedorismo, daquilo que é processual, do plantar e do colher, porém, nesse espaço de tempo, o regar, o cultivar. Como você agora pretende exercer esse trabalho de plantar, já deu o primeiro fruto, que foi o resultado das urnas. Agora, fazer com que isso cresça, Casimiro, de forma processual, como você traz aqui, como contou, como foi na sua vida, na sua história, sendo um vereador. Quais são as sementes que você quer cultivar para que isso cresça e chegue nesse objetivo que você está propondo aqui? Então, a sua pergunta é muito inteligente e muito coerente. Gente, o Casimiro, você vai poder um dia ter a oportunidade de andar no bairro comigo, no Jardim Europa. Falei com certeza. Eu nasci ali, fui criado ali. Todo mundo ali me conhece. Ainda tem pessoas de 70 anos, 60 anos, que chegam em mim e me chamam molequinho da laranja. Olha para mim e fala, moleque, você já casou? Eu já tenho, em março, eu completo 24 anos de casado. Mas as senhoras, principalmente as senhoras, os senhores me abraçam, me cumprimentam e falam, você já casou? Já, já casei. Ah, então você já casou? Você não vende laranja ainda? Não, eu não vendo mais. Eu explico. Ah, mas então, então é isso. Eu não sou o cara do esporte. Nossa, aquele cara que tem um time de futebol. Ah, eu sou o cara que tem uma causa animal. Não, não sou esse cara. Eu não tenho essa representação. Então, eu sou o cara do trabalho, do empreendedorismo. Não que aqueles caras que têm as outras bandeiras não sejam o cara do trabalho. As pessoas me olham e me veem o homem de trabalho, o cara do trabalho. Então, é isso. Buscar políticas públicas para que nós possamos levar o empreendedorismo para frente. A pessoa tem que entender que para empreender, ele não precisa ter um milhão de reais. Com 10 reais você começa a empreender. Com 1 real você começa a empreender. Como, Casimiro? Empreendendo. Me procura, vou te falar como você vai empreender. Não precisa de ter um rio de dinheiro. Como eu comecei do zero, comecei sem nada. Hoje, graças a Deus, a configuração é outra. Deus mudou a nossa história. Então, é isso. É levar o empreendedorismo até aqueles menos favorecidos. Se você abrir uma empresa quando você já está no DNA, um cara multimilionário, o pai vai injetar 10 milhões de reais, poxa vida, é muito fácil. Agora eu quero ver você iniciar um trabalho do zero. Então, é isso que a gente vai tentar propor através das políticas públicas. Como? Nós vamos aprender e pode ter certeza. Daqui a uns dias você vai me chamar aqui novamente, eu vou te falar e nós vamos ter um plano bem elaborado para passar para a população. Isso não tem a dúvida. Casimiro, eu quero que você faça uma análise agora de um outro conceito que você traz, que eu estou achando muito interessante essa conversa. E você realmente reconhece, como os seus pares também reconheceram, que o conceito da pluralidade realmente estará presente na Câmara Municipal. Você levantando a bandeira do empreendedorismo, tem gente que vai defender a causa animal, tem outras as causas sociais e por aí vai, várias, várias e várias bandeiras serão levantadas na Câmara. Isso, no meu entendimento, vai elevar o debate e muitas agendas que, no meu entendimento, não que elas não foram colocadas, mas ficaram de alguma forma no segundo plano. Agora aparece a expectativa com essa Câmara Municipal que essas agendas, esses assuntos, o mais variados possível, serão colocados dentro do plenário. Essa é a visão que você tem também ou não? Não, sim, com certeza. Tem que ter a causa animal, do esporte, etc, etc, etc. É o que eu falei pra você, são dez novas mentes. Eu acredito que dá pra gente compor, dá pra gente fazer a melhor Câmara da história de Santa Bárbara do West. Tem muita gente inteligente e todos os 19 tem seus êxitos, tem, ninguém caiu de paraquedas lá, porque olha, Anderson, né? Anderson, difícil fazer campanha, irmão. Você não tem noção do que é fazer uma campanha. Cara, é muito xingamento, é muita humilhação. O município manda a gente pra aquele lugar, literalmente, e com razão, por tudo que a gente assistiu e assiste na política a nível nacional. Então, meu irmão, eu vou lutar, você pode ter certeza, eu vou continuar andando de cabeça erguida pelos quatro cantos da cidade. Quando eu falo do meu bairro, eu tive voto em todos os quatro cantos da cidade. Não tem uma rua, uma rua dessa Santa Bárbara do West que eu não passei na minha vida. Eu conheço todos os bairros de Santa Rita, Orquídea, Cruzeiro, Sapezeiro, Centro, não tem um bairro que eu não passei pedindo voto. E nós tivemos voto quase, quase que em todas as urnas, que ainda não peguei todos os boletins, né? Mas nós tivemos voto nos quatro cantos da cidade e nós faremos tudo isso pra representar. E eu volto a falar, eu acho muito interessante a Câmara de 2020 que foi eleita agora. Vejo com muita inteligência. Uma jovem de 21 anos foi eleita, né? Eu acho que nunca elegeu uma pessoa tão jovem em Santa Bárbara, não sei, ou já elegeu. Então eu vejo isso com bons olhos. Vejo também um vereador que já foi presidente da Câmara voltando. Então vai ser um misto da experiência de um cara, um folclore, uma lenda viva da política de Santa Bárbara, com uma jovem chegando, com tantas outras pessoas de primeiro mandato. Eu vejo isso com bons olhos. Ô Casimiro, você traz o seu discurso, até apresentando a própria biografia, como alguém que valoriza muito a questão da idoneidade, de ser do bem. A pergunta que eu quero te fazer, Casimiro, dá pra fazer uma política realmente diferente de todas essas dificuldades que a gente tem encontrado nos últimos anos, Casimiro? Você sabe do que eu tô falando? Sim, meu Deus, não tenha dúvida. É por isso que eu tô aqui. Você pode me entrevistar no último dia do mandato. No último dia. Esse é 31 de dezembro de 2024, né? Eu vou olhar pro seu rosto e falar Anderson, sensação de dever cumprido. Dá pra fazer. É possível. Fizemos. Mas Casimiro, você não foi reler. Não tem problema. Mas eu vou olhar pros quatro anos e falar Vencemos. O que é vencemos? Olhar pra você como munícipe e falar Anderson, não passou nada de injusto, de incoerente, de corrupção pela minha mão. Vou olhar pra você e falar Não preciso disso. Eu não preciso. Não tenha dúvida Que é possível E faremos. A gente escuta tantos e tantos borburinhos lá fora De assuntos desagradáveis e constrangedor. Mas você vai entrar lá, você vai se perder, você vai se corromper, etc, etc, etc. Eu digo e falo pra você que é possível. E faremos. Porque Deus está do nosso lado. Não esteja do lado, não esteja do lado dos demais. Mas eu pedi e peço todo o segundo da minha vida. Discernimento pra Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Cara, você também vai conhecer. Eu tenho... Meu pai vai fazer 69 anos agora, dia 13 de dezembro. Você vê meu pai é o homem mais simples do mundo. Meu pai é um homem honrado. Nunca ninguém foi na porta da minha casa, na casa do meu pai, cobrar um centavo dele. Ô, mineiro, você me deve tal coisa. É mentira. Meu pai é um homem muito honrado. Meu pai é um homem trabalhador. Você vê eles e fala, não, acredita, acredita. É possível ter dignidade. E tem uma cena que eu vi numa prefeitura de uma cidade próxima a nossa, uma prefeitura muito rica, há alguns anos. Saiu o prefeito e o pai dele num carro da polícia. Saíram algemados, o pai dele, e ele saiu assim com a cabeça coberta. Cara, aquilo marcou a minha vida. Falei, Deus vai me honrar um dia eu ser um governante, um vereador, um prefeito de Santa Bárbara, mas eu não quero isso pra minha vida. Não quero, irmão. Um milhão de reais, cem milhões de reais, dez reais. O que pega um real, pega cem milhões. O que pega um real é pior do que aquele que pega cem milhões. Não quero isso pra minha vida. Porque cada um entrou ali, cada um tem um objetivo ali na Câmara. Cada um tem um objetivo. Pessoas do bem, os 19 pessoas do bem. Eu falo por mim. Meu objetivo, em nenhum momento, é o financeiro. Você pode ter certeza disso. Tenho a minha empresa. Não dependo do salário de Câmara dos vereadores pra sobreviver. Tenho 42 anos até aqui. Deus me honrou até aqui. Deus me ajudou. Cuidou de mim. E não tenha dúvida que ele vai continuar cuidando. Então não preciso de nada, nada. Sabe o que é que é? Nada que não esteja ali na lei. O meu salário. É tanto que vai entrar na conta. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. O que passar disso, meu irmão? Procedência maligna. Já deixei. Todo mundo sabe, todo mundo me conhece, que o meu objetivo ali é o bem da cidade de Santa Barbara do Oeste. Não tenha dúvida nisso. Casimiro, bom, quero já aqui te agradecer. Nós estamos nos encaminhando pro final da nossa conversa, um bate-papo. Agradeço mesmo. Gostei muito de conversar. Você de te conhecer, não, também não te conhecia. E eu quero que você agora, Casimiro, faça, deixe uma mensagem pros munícipes barbarenses. Eu disse pros seus pares, vou dizer pra você também. Você foi eleito por uma pequena parcela do eleitorado barbarense. Sim. Porém, a partir do dia 1º de janeiro, você é vereador de mais de 200 mil habitantes. Você tem essa consciência? Sim. Você sabe disso? E nesse aspecto, Casimiro, eu gostaria muito que você deixasse aí uma mensagem pro nosso munícipe barbarenses, dizendo pra eles o que eles podem esperar de você a partir do dia 1º de janeiro. Sim. Igual falei, foi difícil, não foi fácil chegar e o munícipe barbarenses vai poder contar comigo. Nós teremos o nosso gabinete aqui na Câmara, né? Sim. Mas o que eu acho tão interessante, nós teremos um gabinete fora da Câmara. Um gabinete, tem uma casa, e ali eu vou fazer um gabinete pra atender o munícipe. E o munícipe vai poder bater na porta do meu gabinete quando precisar. Aqui ou lá no bairro. E eu estarei à disposição. A nossa campanha foi pautada, na verdade. Não vendi minha alma pro diabo. Não negociei. Não fiz amarras. Então, eu estou livre pra atender o munícipe. Estou à disposição dos mais de 200 mil moradores de Santa Bárbara do Oeste. Conta com esse vereador simples. Talvez seja o cara mais simples da Câmara, dessa gestão. Não tem problema. Posso ser reconhecido, e eu gosto que seja reconhecido, como o cara mais simples. Mas vai ser um cara honrado. Isso não tem a dúvida. O munícipe vai chegar lá no final e falar, rapaz, verdadeiramente, o Casemiro não se contaminou com os manjares. É isso que eu tenho que falar pra você. Conta com esse simples vereador, esse empreendedor. Conta comigo. É o que eu tenho pra falar pros mais de 200 mil habitantes de Santa Bárbara do Oeste. Conte comigo. Estarei sempre à disposição. Simples assim. Casemiro, obrigado, meu querido. Saúde e paz. Deus abençoe sempre. Bom trabalho pra você. Muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família, querido. Me coloco à sua disposição. Sempre que for necessário, eu estou inteiramente à sua disposição. Deus abençoe a todos. E que tenhamos um 2021 de vitórias, de êxito na nossa vida, para o bem de todos e da nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Obrigado. Deus abençoe. Você acabou de assistir mais uma entrevista com os vereadores eleitos e reeleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço pra você e até mais. Fique aí atento aos nossos canais.